Música Esporte Meio Norte, oferecimento Distribuidora de Bebidas, Rive, empresa de alimentos e bebidas em São Luís, no Distrito Industrial Egos Esportes, loja especializada em confecção de materiais esportivos Avenida Castelo Branco, São Francisco Prime Auto Center, empresa especializada em funilaria, higienização, pintura e polimento Rua do Aririzal, Coama Centro de Formação de Craques, Rua dos Agricultores, Campo do Mangueirão, Cidade Olímpica Aqui, acessórios, loja especializada em capas, películas, carregadores, bateria para celulares e muito mais Música Alô, alô galera, muito bom dia, já começou o Esporte Meio Norte desta quarta-feira, hein? Quarta-feira de última rodada dessa fase classificatória, despedida dos times maranhenses da Copa do Nordeste O Moto vai até Teresina, enfrentar o Autos e o Sampaio recebe aqui em São Luís o time do Esporte Os dois jogos à noite do Moto mais cedo, oito horas, o Sampaio, nove e quarenta e cinco da noite Apenas para cumprir tabela, porque nenhum nem outro tem mais chance de classificação Você pode até falar e responder para a gente pelo nosso WhatsApp Você acha que os times devem deixar a lanterna da Copa do Nordeste? É verdade, rapaz, porque é apenas isso que eles estão disputando nessa competição regional Então a gente vai saber hoje à noite com os dois nossos representantes Você participa por esse WhatsApp aí, que está na sua tela 98404-2409 98404-2409 E se você quer se manter informado ao longo do dia Pode seguir a gente aí nas nossas redes sociais Tem o Instagram, é isso mesmo Você vai lá, segue a gente, nosso Instagram É muito fácil Esporte Meio Norte Isso mesmo, muito fácil mesmo Para você seguir a gente e ficar muito bem informado no Instagram Tem o Facebook, é, é também Facebook Lá tem vídeos também, viu Facebook Nas nossas entrevistas, reportagens As notícias estão lá no Facebook É fácil também, é só colocar Esporte Meio Norte, tá certo? Então é muito simples para você Que está acompanhando Esporte Meio Norte Também ficar bem informado ao longo do dia E se perder o programa Esporte Meio Norte Tipo, tu quer assistir o programa também, todinho Mas não deu tempo, naquele horário de 11h30 Vai lá no nosso YouTube Também é fácil Esporte Meio Norte, tá bom? Esporte Meio Norte Nosso YouTube tem lá o programa completo Para você assistir diariamente A hora que você quiser O Esporte Meio Norte E se quiser ver também o comentário de Raimundinho Ao vivo Ele vai falar agora Bom dia, seu muchacho Raimundinho Lopes Bom dia, Porto Bom dia, tudo especial Eu e você, telespectador E como disse o Gil Ao vivo e a cores Muchachito está aqui nas paradas E hoje está quentíssimo Muitas informações para você E aí, você que já sabe como é a pegada do programa Já sabe E a despedida A despedida de quem não entrou Os nossos dois representantes Tá certo Então vamos começar falando da Egos Esporte Seu muchacho Isso mesmo Egos Esporte Você já sabe Está acostumado aqui No nosso Esporte Meio Norte A gente fala da Egos Que se destaca no cenário maranhense Como uma empresa especializada Na confecção de material esportivo Para equipes amadoras e profissionais Eu sou muchacho Amadoras e profissionais E agora tem uma grande novidade Isso mesmo O aplicativo da Egos Esporte Você vai lá Baixa o nosso aplicativo E olha só Você vai montar Vai usar a sua criatividade No seu uniforme Você vai fazer esse uniforme exclusivo Do jeito que você quiser E lá ainda tem Uma tecla Uma opção lá Um link Para você No orçamento Quer saber Quanto é que você vai pagar Por esse uniforme Lá tem também A opção Orçamento Vai sair já sabendo Quanto que é Pelo aplicativo Da Egos Esportes Egos Esportes No São Francisco Roda o VT aí Seu Rote Seu Boni A Egos Esportes Lança sua nova marca Em personalização De meiões Armis Armis Faça sua equipagem Com quem é sinônimo De qualidade Bom gosto Sofisticação Egos Esportes Marcando um golaço Em seu uniforme Egos Esportes Mais Saneamento É uma competição Uma corrida Da Caema Foi realizada Na Avenida Litorânea E nós vamos acompanhar Como é que foi Esse grande evento Concentração E foi dado a largada Para a corrida da Caema Que trouxe cerca De 500 inscritos Para competir Na Avenida Litorânea Na modalidade Corrida de Rua Hoje é um dia Hoje é um dia de celebrar A retomada das condições De vulnerabilidade Das nossas praias Antes de tudo É um dia Para as pessoas Ficarem sabendo O que está acontecendo Mediante o programa Mais Saneamento Que é um programa Importantíssimo Do governo do Paranhão Executado Pela Caema Para que as pessoas Tenham ciência Daquilo que está sendo desenvolvido E o muito mais Que virá A partir de hoje E o primeiro lugar geral Ficou para o gaúcho Geniro dos Santos Que veio passar férias Em São Luís Que aproveitou Para levar uma medalha Para casa Não esperava ganhar Realmente Esperava brigar Por chegar no pódio E aí no desenrolar Da corrida Eu comecei a sentir Confiança Comecei a sentir Que ninguém estava Se aproximando Comecei a ganhar Comecei a distanciar Dos demais E quando fiz o retorno Dos 2,5 Que eu senti Que dava para ganhar E se agora Só falta 2,5 Agora vai do jeito que dá Vamos chegar Vamos chegar Se arrastando lá E para quem pensa Que correr ficou Só para os jovens Se engana Seu José Garcês Tem 70 anos E concluiu a prova Com louvor e entusiasmo Funcionário da Caema Há 43 anos Ele dá aula De vitalidade Então esse pessoal Que está aqui Nosso colega Muitos anos Estão aqui Deve muito O meu incentivo Então a corrida Para mim é fenomenal É uma boa alimentação Que eu pratico Esporto há 30 anos Eu estou aqui Quero chegar aos 100 anos Correndo A corrida mais saneamento Foi uma celebração De resultados positivos E para finalizar O sucesso do evento Uma festa Com grupos regionais Agitou os corredores E seus familiares Muitos anos Muitos anos Muitos anos Hoje não caiu Ainda Veio aqui Veio aqui Meteu o chimarrão E levou a medalha Tá certo O campeonato O campeonato O campeonato está sendo disputado Lá no Rio de Janeiro Se quiser Pode ser na sua casa Na sua empresa Enfim Você é que escolhe O local Estou procurando aqui A capa do jornal Para mostrar A galera Que está aqui Vamos mostrar Aqui se mostra mesmo Não tem conversa não Quem ia mostrar também Só o Hugo Vamos ver se carrega aqui Para a gente mostrar A capa também Do jornal O imparcial Desta quarta-feira Viu seu muchacho Tá chegando Mas já já Olha só seu muchacho Abriu aqui Mostra aí seu Boni Olha aí Estossão.com.br Ó Aí falando lá Da galera Dos blogueiros Olha aí como está Ó Casa cheia É Olha aí a capa Viu Mostrou Foi todo mundo Seu muchacho Eita Hoje tem jogo Seu muchacho Tem E quando tem jogo A notícia é aqui papai Esporte meio norte Tudo para você Fala aí portico Sampaio joga hoje Contra o esporte Esporte já classificado Lá em cima Tranquilo E o Sampaio Como é que deve se comportar Esse time Que já está eliminado Copa do Brasil Estadual E agora Copa do Nordeste Na realidade É uma despedida Que não vieram realmente Para a competição Só simplesmente Para participar dela E aí pega O leão da ilha do retiro Esporte pro Recife Que está sem sua maior estrela Que é o Diego Souza Servindo A seleção brasileira Mas Tem outros jogadores Que com certeza Estarão prontos Para aproveitar Essa oportunidade Esperamos que o Sampaio Possa dignamente Sair da competição Mas apresentar Não digo nem ganhar o jogo Mas apresentar Um futebol De melhor qualidade Porque até agora Realmente está deixando Muito a desejar Prova tudo aquilo Que Multiatito Já tinha falado Anteriormente Que o problema Não estava No diretor técnico Que no caso Na época Era o Vinícius Saldanha Certo? Não se faz Omelete Sem ovos E o principal Problema do Sampaio É na parte Administrativa Não conseguiram O seu presidente Não conseguiu Realmente Fazer que o Sampaio Este ano Aliás, desde o ano passado O Sampaio Vem só perdendo Caindo, caindo E nosso temor É que o Sampaio Possa chegar até A série D Espero que volte a B Ou se mantenha No mínimo na C Tá certo Falar aqui do Centro Elétrico Seu Monteciato Você sabe Está completando Fazendo aniversário 94 anos Para qualquer um Não, viu Seu Monteciato 94 anos E claro Quem ganha o presente É você Roda aí Seu Boni Março É o mês de aniversário Do Centro Elétrico É, e a gente Quer comemorar Com você aqui Tem oferta Que é um verdadeiro presente Dá só uma olhada Max Ducha Lorizete 37,90 Cabo Flex 1,5 milímetro 47,90 Peça Caixa d'água Com tampa 500 litros Só 189,90 Aniversário Centro Elétrico Essa festa É toda sua Nesses 94 anos Nosso maior presente É você E em três Endereço São Francisco Coama E Guajajaras Papai Bom chat Aqui é o torcedor Participando pelo nosso WhatsApp Caro Gil e Raimundin Bom dia Depois do jogo de sábado Eu viajei Voltei ontem à noite Não assistiu os comentários De você na segunda O Macão é campeão Do primeiro turno Imperatriz é freguês Antigo do Mac Jota Nicássio Participando Inclusive eu estive lá Com o senhor Nicássio Lá no Niozinho Santos Antes do jogo O garoto novo Estava lá Era aniversário Foi aproveitar Com a patroa Mas o muchachito Falou Já que ele não ouviu O comentário O muchachito Disse o seguinte O moto Morreu no sábado Que o bode matou E o Sampaio Morreu no domingo Que o cavalo Deu a patada Então E o velório Foi feito no domingo E o sepultamento Na segunda-feira Lá Às 15 horas No cemitério do Tibiri Tá certo O Sampaio Falando ainda de Sampaio Viu senhor muchachito Inclusive você se lembra Que pode ter uma bomba aí Segunda-feira Que a gente falou aqui Segunda-feira Ontem o presidente Sérgio Frota Do Sampaio Entrevista lá Na Rádio Timbira Ontem Ele declarou o seguinte Que o jogador Rony Teria jogado de forma irregular Rony No São José É Aquele que marcou os dois gols Lá da classificação Do Peixe Pedra Hum Aí o Peixe Pedra Já foi lá Na federação Diz que tava tudo ok Consultaram lá E disser que tava tudo ok Tá querendo ganhar No grito ou não? É mas ontem não vi ninguém De Sampaio dando entrada Lá e nesse pedido Se tava irregular ou não Ah quer ganhar No grito não dá Ou é no campo Ou é dentro Eu tenho certeza Que acredito eu né Estamos até tentando aí né Gil Um contato com Com o Hugo Roberto Presidente do Ribamar Para que ele possa também Dar a sua É Sua opinião Ou falar A critério desse Desse detalhe Agora É futebol Que se resolve no campo Façam time Façam Ô presidente da Bolívia querida Com todo respeito Tá certo Tá fazendo caranguejo Tá andando pra trás né Nas contratações Contrate time Jogador de qualidade Pra poder chegar Dentro do campo de jogo E vocês não usarem Essas artimanhas Que isso não existe Mais no futebol Se ganha jogo É com o time E dentro do campo Presidente Tá certo Vamos falar aqui Da AQUI Acessórios Isso Munchatti AQUI Acessórios Você já sabe É uma loja especializada Em capas Películas Carregadores Bateria para celulares Fone de ouvido E muito mais Somente na AQUI Acessórios Você já sabe Ali na rua de Santana No centro Telefone 3 2 2 1 20 72 3 2 2 1 20 72 AQUI Acessórios Dá uma passada aqui Seu Munchatti Diga papai No nosso WhatsApp Porto Hoje saberemos Quem será o pior Sampaio Moto Regis Drinks Do Anil Rapaz O outro aqui É Cadê rapaz Deixa eu ver aqui A mensagem Que ele colocou É Posso ir para a escola Não posso perder o programa Malu Sheila Helena De Geovane Deixa eu ver aqui Rapaz Olha aí A princesinha Lindíssima Parabéns Está preparado Para ir para a escola Já Seu Munchatti Mas tem que dar uma olhada Primeiro aí No Esporte Meio Norte Munchatti Do Jupô A dupla papai É no Solu Dois Toques Exatamente Muita gente participando Deixa eu ver aqui Mais pessoas aqui Seu Munchatti Um abraço aí Para Gil e Raimundini Deixa eu ver aqui O Motense Deixa eu ver o que o Motense Está dizendo aqui Rapaz Aqui rapaz Mas não disse Rapaz Está bem Esse aqui é da família Nicasso Viu seu Munchatti É Mundo Jota Nicasso Mas esse aí Está igual Munchatti Tito Cabeça enxadinha Vamos a um rápido intervalo Já já A gente vai falar do moto Tem essa possível greve Do Peixe Pedra Já já Logo após O intervalo Aqui no Esporte Meio Norte É rapidinho A Egos Esportes Lança sua nova marca Em personalização de meiões Armis Armis Faça sua equipagem Com quem é sinônimo de qualidade Bom gosto e sofisticação Egos Esportes Marcando um golaço Em seu uniforme Março é o mês de aniversário Do Centro Elétrico É e a gente quer comemorar Com você aqui Tem oferta que é um verdadeiro presente Dá só uma olhada Split 9000 BTUs Inverter Filco 1699 Torneira automática Lavatório 54,90 Lâmpada LED 7 watts Só 9,49 Aniversário Centro Elétrico Essa festa é toda sua Nesses 94 anos Nosso maior presente é você Bolsa escola é lápis, borracha E caderno na mão E quem fez foi nosso governo Do Maranhão Bolsa escola é futuro melhor E com mais inclusão E quem fez foi nosso governo Do Maranhão Só quem trabalha duro E que tem dinheiro contado Sabe a diferença que faz Bolsa escola é criança e jovem Com mais atenção E quem fez foi nosso governo Do Maranhão Bolsa escola é O estado cuidando da população E quem fez foi nosso governo Do Maranhão Depois do Bolsa escola Veio muito movimento Pra cá, pra minha papelaria Antes não tinha isso E agora tem Bolsa escola é O governo do Maranhão Bolsa escola Um programa criado Pelo nosso governo do Maranhão O Guaraná River Tá te convidando Pra comemorar Celebrar a vida E inspirar as pessoas A mostrar seu lado Mais especial Aquela energia Borbulhante Que faz você Se superar Festejar Cada gota Do seu esforço E a alegria De cada vitória E criar uma nova onda Onde todo mundo Vai sentir o sabor De poder mais 35 anos Nova fase Nova embalagem Com River Você pode mais É hoje Começa a partida Hoje vamos de Egos Esportes Sua mais nova linha De material esportivo Profissional e amador Tem futebol Tem basquetebol Tem vorebol Egos Esportes Materiais esportivos Personalizado Legal Estamos de volta Você continua participando Pelo nosso WhatsApp 98404-2409 98404-2409 Seu muchacho Tem aquele caso A gente falou agora Há pouco Sobre o Feixe-pedra De São José Sobre a possível Irregularidade Que o Sampaio Diz que ia denunciar E tem a questão Da greve Também Vamos saber Se tem ou não greve De se tem 3 meses De salários atrasados A gente vai conversar Com o próprio presidente Do São José Hugo Roberto Bom dia Presidente Bom dia Tudo bem né Presidente Tudo bem Graças a Deus Na medida do possível Presidente Vamos começar Sobre essa Denúncia aí Do Sampaio Dizendo que o jogador Rony Estaria irregular É Desespero Gilporto É impressionante Tá Nós temos Nos BID Nós temos A relação De todos os atletas Da gente Aptos A jogarem Entendeu E o Rony Também foi um Que entrou Aptos Sem nada Sem uma normalidade Mas é normal Entendeu Podem ir lá Podem denunciar Podem buscar na federação Entendeu Porque eu estou tranquilo Contra isso Contra isso Não tem nem Tanto que me estender Tanto Ontem Ontem Inclusive A tarde O Daniel Menezes Que é o diretor de futebol Ele foi lá Mais uma vez Ele imprimiu Ele mostrou pra gente Lá toda a documentação Diz que estava tudo ok Que não tinha nenhum problema Pois é Pela manhã Quando chegou a denúncia Pra mim Eu mesmo tive a responsabilidade De pesquisar No BID da CBS Estão lá Meus atletas Todos rápidos Tá entendendo O Rony caiu no BID Antes do jogo Do Sampaio Entendendo Então Não tem Nem necessidade Tem outras coisas Pra me preocupar Do que isso aí E sobre Teve greve Dois jogadores Se são três meses De salários atrasados Na verdade Ontem Eu não pude Ir ao treino Entendendo O Daniel também Ficou vendo Essa outra parte Na diretoria Lá perante A federação E nós não fomos E os atletas Com certeza Optaram por Não treinar Porque queriam conversar E eu estava Também Com uma agenda Com o prefeito Que o prefeito Ficou de ajudar A partir do mês de março Tanto é que Até o final da semana Nós já vamos ter Uma resposta positiva Pra sanar A situação dos jogadores Hoje eles voltam A treinar normalmente? Hoje nós temos Uma reunião Inclusive vamos nos reunir Mais cedo Pra conversar Botar em planos limpos Porque ultimamente Eu sempre fui favorável Ao elenco E vou ser sempre favorável Ao elenco Com técnica E diretoria Eles tem razão Não tira razão deles Estou do lado deles A gente hoje Ultimamente nós estamos Vivendo só de De premiação Só dando premiação E eles tem que realmente Ganhar o salário deles Mas nós estamos fazendo De tudo Pra que se Deus quiser Até na sexta-feira A gente consiga Solucionar esse problema Já são três meses Presidente Mas o mês Agora que a gente está No terceiro mês Já são três Isso é Vamos fazer três meses Ah tá certo Começou a temporada Antes Começou antes né A temporada Isso isso Já entrou mês Bom dia presidente Bom dia Tudo bem Raimundinho Lopes Bom dia Raimundinho Prazer em falar com você Eu inclusive gosto muito Da postura do presidente Que é uma pessoa transparente Ele não esconde Está atrasado? Está Agora Ele está procurando Alternativas Tanto é que ele estava Ontem reunido com o prefeito Pra tentar Se não tiver o apoio Realmente fica difícil Porque infelizmente Os nossos empresários Eles têm uma certa dificuldade De investir no esporte De popularidade muito grande Parece que eles não gostam De visibilidade Mas o presidente Hugo Ele é muito Transparente nas coisas E isso é que está sendo feito Né esse presidente? Isso Exatamente Raimundinho É sempre um prazer Falar com você Falar com o Gil Parabéns aí pelas palavras Até mesmo pela atenção E procurando um entendimento Que eu acho que é dessa forma Conversando em democracia E ajustando os erros Entendendo Que há erros Há erros Mas quero dizer até que a culpa Não é nem nossa Muito menos dos jogadores Entendendo Então a gente faz um planejamento Contando com uma situação Infelizmente ela não acontece Tá? Por exemplo A ajuda do governo do estado É bem-vinda? É bem-vinda É mínima? É mínima Mas a gente entra num planejamento Pra iniciar a competição Com essa ajuda E nós já recebemos o dinheiro Até agora Entendendo Já estamos em março Quando a gente termina de receber Então você já tem Toda uma agenda Uma despesa ali Um saldo negativo Onde a gente não pode Nem tentar ajudar os jogadores Mas graças a Deus Na pior das hipóteses A gente tem conseguido Premiá-los É o mínimo Que nós podemos fazer Porque a equipe É uma equipe boa É uma equipe jovem E tá focada na competição Presidente Inclusive às vezes Ainda tem as surpresinhas Surpresinha não O direito do atleta Ou de um profissional Que trabalhou anteriormente Que entra com uma ação E aí Que é o direito dele Consegue ainda Receber Que é o direito dele Alguma pendência atrasada Não é isso? Isso, isso Também não tira o direito Jamais Como você falou Fizou bem É um direito do atleta Ele trabalhou Se ele trabalhou Ele tem que receber Inclusive sou do lado Sou favorável Que receba Presidente Só pra finalizar O time viaja Quinta ou sexta? Devido Como nós estamos falando Partindo a feira O ideal seria Quinta-feira à noite Mas infelizmente Nós não pudemos Entendendo por quê? Porque gera mais despesas Gera mais uma diária Gera mais duas alimentações Entendendo Mas o que depender de mim Nós vamos manter Pra quinta Mas provavelmente Deve ser na sexta-feira Tá bom, presidente Muito obrigado Obrigado, Gil Porto Obrigado, Raimundinho Grande abaixo Estou sempre à disposição Tá bom Pelo menos ele atendeu, né? Não, atendeu É transparente Agora, Gil Inclusive no programa Foi de segunda-feira Se não me engano Até eu pedi pro Rafa Mas como não tava Dentro do Pra mostrar Quando eu mostrei a foto Da diretoria O que que eu disse? É desespero É desespero É desespero É o que tá acontecendo Perdeu no campo E no desespero Que é tentar ganhar No tapetão Esquece Nós estamos no século 21, papai Vamos falar aqui Dos produtos ríveis Viu, seu muchacho Agora aqui Dos produtos ríveis Pra você que é comerciante Esse aqui é pra você Que é comerciante De qualquer lugar do estado Isso mesmo Você vai ligar agora Para esse número aí, ó 3241-2007 3241-2007 Vai escolher seu produto O que que você vende Aí no seu comércio Pode escolher qualquer produto E disser assim Olha, eu ouvi lá No programa Esporte Melote Você vai ganhar um desconto Desconto não Descontão Isso mesmo Ligue agora 3241-2007 Roda aí, seu bone O Guaraná River Tá te convidando Pra comemorar Celebrar a vida E inspirar as pessoas A mostrar seu lado Mais especial Aquela energia Borbulhante Que faz você Se superar Festejar Cada gota Do seu esforço E a alegria De cada vitória E criar uma nova onda Onde todo mundo Vai sentir o sabor De poder mais 35 anos Nova fase Nova embalagem Com River Você pode mais E a semana que vem Vai estar a seleção De produtos River Na sua tela Tá certo Hoje oito da noite O Moto vai jogar Lá em Teresina Contra o River Aliás, contra o Autos O Autos Com o listado Lindolfo Monteiro O Moto que tem Liberou O Zé Zagueiro Liberou também O Esdras O Esdras Volante Mais o atacante Valdanis É, são mais Três, né Aí tá até Pro outro lado Mas tudo bem Vamos levar Na esportiva Gil Ainda tem mais gente Sicsaco O Dila Ainda tem mais gente Os três primeiros Que o Moto dispensou Nem jogaram Esse é o que Por isso que eu perguntei Quem contratou Quem avalizou Esses três O Esdras Inclusive Eu tenho criticado aqui É porque não é nem Pela questão da qualidade De jogador Que também não tem Essas qualidades todas É simplesmente Pela indisposição Eu vi em dois jogos Ele entrar E eu Eu como treinador Naquele momento Eu puxaria ele de volta Não deixaria nem entrar Uma coíra danada Pra apresentar o cartão Lá pra entrar Você tá perdendo o jogo Tá disputando final De semifinal Você tem que morder Você tem que mostrar Agarra Disposição De querer entrar E virar uma situação Não Parece que tava indo Pra praia Atrasado Hoje não chegou E aí agora Por isso Faz julho a sua dispensa Quanto ao Zé Também não vinha apresentando Um belo futebol Só espero Que o Moto encontre O seu caminho E aquilo que nós falamos Que tragam realmente Jogadores Que venham E vista esse manto sagrado E resolva a situação Porque agora tem Você lembra Que nós comentamos aqui Da parte física Que tem GPS Que corre não sei quantos quilômetros No meu time Eu quero que ele não corra Nem um quilômetro Mas que ele vai lá E ganhe o jogo Tá certo Falar aqui da Prime Auto Center Vê o seu Mochatti O Prime Auto Center Presta serviços especializados De funilaria Pintura Polimento cristalizado Lavagem Higienização E locação de veículos Em São Luís E tem a promoção Vê o seu Mochatti Que promoção Polimento cristalizado De 200 reais Por apenas 150 reais Promoção válida Para você que está Acompanhando o Esporte Meio Norte Olha só Higienização De 200 reais Por apenas 150 reais Prime Auto Center Você já sabe Ali na rua do Aririzal Na Coama Seu Mochatti Melzinho na chupeta É só ir lá E falar com o Temil E ainda quebra Mais um pouquinho Se não quebrar Mochatti Tu paga a diferença E aqui O torcedor participando Manda um alô Para a Zeca E Tobi Wilton Lá em São Bento De olho no programa Todos os dias O Sampaio vai ser O menos pior Vai vencer hoje De 1 a 0 Traz Luiz Fernanda Aqui Ele batia sem pena Em Edgar Boa tarde Aqui é Cássia Ligadinha no Esporte Manda um alô Para mim Beleza Boa tarde Cássia Boa tarde Todos os dias Ligado na Meio Norte Para assistir o Esporte Meio Norte Alô Raimundinho É papão do Norte Deixa eu ver O que o torcedor mandou É muito ativo Nas paradas Apesar que aqui Não tem sentimento Eu já disse Uma coisa Eu sei Eu estou aqui Eu sou Imparcial Aqui não tem esse negócio não Analisamos E acreditamos Que possa fazer Agora Precisa né Voltar para o segundo turno Gil Só tem uma vaga É o CFC Se o mutiati Tem a data aí Qual é a data Volta dia 3 Vamos fazer o dia 3 De abril Não vou botar dia 1 Se não é o negócio Que é do mentir Dia 3 de abril Tivemos um pequeno Probleminha lá Já as matrículas Já estão As inscrições Já estão abertas O número está aí 8 987562327 É só ligar E para você Que é lá Da cidade olímpica É só ir lá Direto na casa Do seu João Amuri E fazer a sua inscrição Pegar seu uniforme Dia 3 Iniciamos os trabalhos Aqui o Joel Paixão Do São Bernardo Presidente de Sede Frota Tem que procurar Formar elenco De qualidade Altura do Sampaio Pará com esse mimimi Vê o exemplo São José Que mesmo com salários Atrasados Tem mostrado Resultado dentro de campo Concordo plenamente Com Raimundinho Um abraço Ajuda o Joel Paixão Do São Bernardo Vamos embora E olha que no campeonato brasileiro Disseram que começaram atrasados E no Maranhense Que o São José Começou depois de Sampaio Moto O Cordinho Nem tinha Estão classificados E Moto Sampaio Que começaram depois Fizeram tanta coisa E estão aí de fora Merecidamente de fora Os dois times da Série D Cordinho e Mac Estão classificados Estão classificados E os dois da Série C E o Maranhão Que não tem um grande time Mas tem um time Que veio para o jogo Para ganhar o jogo Colocou o coração Na ponta da chuteira E os da Série C Moto e Sampaio Estão eliminados Tchau A gente volta amanhã Vem aí Hugo Vegas Tchau 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 Esporte Meio Norte Oferecimento Distribuidora de bebidas Rive Empresa de alimentos E bebidas em São Luís No Distrito Industrial Egos Esportes Egos Esportes Egos Esportes Loja especializada em confecção De materiais esportivos Avenida Castelo Branco São Francisco Prime Auto Center Empresa especializada em funilaria Higienização Pintura E polimento Rua do Aririzal Coama Centro de formação De craques Rua dos agricultores Campo do Mangueirão Cidade Olímpica Aqui Acessórios Loja especializada em capas Películas Carregadores Bateria para celulares E muito mais Centro elétrico Sempre a melhor opção Precisa sair? Não quer dirigir? Vá de Move Você não precisa mais ligar Para chamar um táxi Não perca mais tempo Com o aplicativo Move Ficou muito mais fácil Encontrar o táxi Mais perto